Será que hoje sai o título do Campeonato Brasileiro? É hoje, hein? Será que vem? Meu Deus do céu. Se a gente ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Libertadores na mesma temporada, aí vai ficar faltando só o Mundial. Então vamos pra cima. Comentário do GWAndroid. Pinho, se tivesse uma competição de melhor Master de todas, você sem dúvidas ganharia. É um mito. É um mito! Valeu, mano. Valeu mesmo pela mensagem, hein? É nóis, mano. Parceria, nóis, eu, editor, todo mundo. É nóis. Tamo junto. Comentário do Fábio Soares dos Santos. Binho, traz o Gerson de volta nas próximas temporadas e também no gol traz o neto do Barcelona. Mano, um salve. Salve, mano. Cara, na próxima temporada a gente vai tomar umas decisões aí, mas tem que juntar grana, hein? O pau é uma coisa triste. Comentário do Arthur Silva. Rodilinho do titular e faixa na final da Liberta. Não sei nem se a gente vai ganhar, né? Mas se ganhar, quem que você acha que poderia levantar a taça? Comenta aí. Binho, se a gente ganhar, coloca a faixa de tal jogador pra ele levantar a taça. Comentário do Teodoro Ricota. Binho, você se lembra do Viseu no Fortaleza? Uma vez você fez um Flamengo e ele é monstruoso. Lembra? Eu acho que foi a primeira Master League que eu fiz com o Flamengo no canal. Sim, ele evoluiu demais. Oitenta e pouco, oitenta e tantos de over. Ele era muito bom. Comentário do Ayrton Feck. Binho, não existe mais essa de gol fora. Quando que vai sair essa regra do jogo? Nunca. Porque não tem como tirar essa regra do jogo porque o jogo é de 2021. É o PES 2021. Infelizmente não lançaram mais Master League e as regras são essas aqui. Não tem como você alterar. Nem se você for em campeonato e mudar. Então, conta sempre como gol fora em todas as competições, infelizmente. Bizarro, né? Mas é isso aí. Aceita que dói menos. Chora que hidrata. Fala aí, queridos gregas. Mas é o que eu falo e estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution 2021. Quando a série aqui de Master League para mais um episódio. Hoje nós temos a decisão aqui basicamente do Campeonato Brasileiro. Temos o Galo, temos ali o Atlético Paranaense e temos o Ceará. Vamos para cima deles. A gente está a quatro pontos. Quatro pontinhos ali à frente do Palmeiras, cara. E se a gente for campeão hoje, cara, vai ter um lance especial aí. Mas eu vou contar só no final desse episódio. Vamos começar direto contra o Galo. Bom, time do Atlético que está ali do lado. Tem o Otávio, tem o Everson, tem o Guga, tem o Júnior. Todos os jogadores ali. Alain, pensando naquele 4-2 que a gente jogava com o Losegro. Mas a gente está aqui jogando. A Rascaeta voltou de lesão. Então vamos colocar a Rascaeta na titularidade. E vamos levar o Nacho ali para o segundo tempo. Vamos colocar o Nacho ali no Galo Mateuzinho. O Marinho acabou se lesionando. E é esse time que a gente vai levar. Só vou colocar o Everson. Tá bom, hein? E vamos de Rossi. Para cima do Galo. Será que vai ter revanche? Não sei. Vamos que vamos. Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol. A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções. Abrimos as portas e te convidamos. Venha com a gente para essa viagem. Nós teremos o árbitro de vídeo. A gente, em português, é árbitro de vídeo, né? A sigla em inglês VAR, que é vídeo, assiste, referee. Enfim, mas aqui é árbitro de vídeo. Mas todo mundo fala VAR. A expressão em inglês se popularizou. Então é o VAR. Tudo pronto para começar no Maracanã. Maracanã está numa atmosfera bem legal. O estádio está praticamente lotado. E a expectativa que tenhamos aqui é mais ou menos 60 mil pessoas. Vamos que vamos. Começar, então. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, rapaziada. Ó, botãozinho vermelho, né, cara? Botãozinho vermelho, que vai ter muito mais conteúdo aqui no canal. Ó, essa semana, prometo, hein? Vamos conseguir gravar aí mais pelo menos umas três Copas. Semana passada eu ia trazer os episódios, não consegui. Mas para você que está assistindo as Copas aí, fiquem espertos. Está chegando a Copa do Mundo, cara. Está chegando a Copa do Mundo. Se inscreva no canal e pausa. Deixa eu tomar um pouquinho de água enquanto você sente o dedo do like. Fala aí, fala aí. Fala aí, editor. Fala aí. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo para continuar. Boa rascaeta, boa rascaeta. Meu Deus, a rascaeta. Foi tirando todo mundo. Na hora de finalizar, não conseguiu. Bora rasca, bora rasca no Pedro, no Pedro, no Pedro, no Pedro, no Pedro, no Pedro girou. Estava impedido. Um pouquinho na frente o Pedro, na verdade está com o joelho, né? Vai, Gabi. Vai, Gabi. Isso. Vai, Varela. Vai, Varela. Vai, Varela. Vai, Varela. Opa! Não tem mão nesse jogo, né? Infelizmente não tem mão nesse jogo. Faltinha no João Gomes, hein? Faltinha no João Gomes. Ai, meu Deus do céu. Quem vai? Arrasca. 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 Arrasca! Golão foi buscar. Bola atrás. Ayrton Lucas tirou. Ayrton tentou chutar. Nossa, Bruno, não é Ayrton Biteiro. Tentou tirar. Opa, se viesse mais uma faltinha ali, ia ser uma boa, hein? Cebolinha. Cebolinha. Ai, Cebolinha. Falta em cima do Cebolinha. A segunda chance de Arrascaeta. No toque do Cebolinha, o cara chegou atrasado. Ai, agora vamos. E Arrasca. Tá mais perto. Tá na hora de fazer, Arrascaeta. Tá na hora de fazer. Talvez o título do brasileiro Arrascaeta. Na batida. Arrascaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaeta Lindo pasto Arrasca Meu Deus, que pasto Arrascaeta Vamos Everton, faz a diagonal Everton Faz a diagonal Everton, tirou Lindo, Everton tocou na frente, Arrascaeta passando Vamos Arrascaeta, chega batendo quase Arrascaeta veio lá de trás É muito rápido assim Arrascaeta Olha o Everton mais uma vez A bola na frente, Everton Olha o Arrasca, tocou no Pedro Pedro deixou a bola passar Davi Luiz Nossa, você foi pra matar o Hulk Foi pra pegar, foi pra matar Gol Olha o Hulk deu um pulinho ainda ali Boa Eric, boa Eric Vindo passe, vamos Gabigol Vamos Gabigol, vamos Gabigol Olha aí, olha a bola Olha a bola vindo, olha a bola Olha o Gab, olha o Gab Ai, 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 ai Olha aí, a bola vem sobrando ainda Vidal, Vidal, olha o Pedro A bola vem passando Tem mais um lance Acabou 0x0 contra o Galo Depois daquele 5x0 contra o Palmeiras E pode ser que o Palmeiras tenha vencido e chegado na gente As notas foram essas daí A gente ficou na olhada ali, o Gabigol jogou mal O Everton também, né Olha aí Teve nenhum 6, mais ou menos o Eric 6.5 ali Essas são as notas Olha aí, o Palmeiras acabou perdendo Glória a Deus, aleluia Sofreram a derrota A gente abriu 5 pontos de distância Temos o Atlético Paranaense ali Com Marlos, Romulo, Hugo Moura E todos aqueles jogadores A gente venceu o Atlético A gente abre 9 pontos e é campeão Porque faltaria só 2 rodadas Isso se o Palmeiras perder Agora a gente abriria 8 pontos E não dá Então, Thiago Silva sai Vai entrar o Pablo Leva a rasca pra cima No lugar do Felipe Luiz que não tá bem Leva o Di Marinho pra cima E a gente vai exatamente com esses caras aqui Vamos colocar o rasqueito na titularidade Descansar um pouco o Everton Vamos com o Vidal Muito bem o Vidal E é isso, rapaziada Precisa basicamente de uma vitória em cima do Atlético Vamos que vamos pra cima deles Inclusive essa aqui é a final Da vida real da Libertadores Então vamos ver então se o Flamengo consegue vencer aqui Vamos só colocar aqui o uniforme todo branco do Flamengo Aí, bora Vamos lá então pra cima do Atlético Paranaense Vamos mostrar toda a nossa força aqui Que a gente agora sim vai tentar buscar essa competição Vamos lá, hein O Campeonato Brasileiro pode acabar agora Pode ser a final A gente pode ganhar o Campeonato Brasileiro E cair uma nota absurda na conta do Flamengo Pô, se cair vai ser bom, hein Vai ajudar demais, hein Vai ajudar demais essa graninha, hein Ajuda muito Vamos rasca Ih, ó o buraco Ih, ih Vai, Cebolinha Vai, Cebolinha Pra bater, Cebolinha Meu Deus, Cebolinha Era pra bater com curva do outro lado, cara Já vi que vai ter um buraco ali, hein Já vi que os laterais deles apoiam, hein Olha aí Ó, ó, ó Ó a liberdade Ó a liberdade A bola vai entrando Pedro tocou Teitou no Gabi A bola vai chegando Quase Cara, tem um buraco aqui na... Na direita deles aqui Que tá... É uma avenida, velho Avenida Ai Pedro Pedro, Pedro, Pedro Vamos Queixada Pedro Pedro É o nome dele A bola sobrou na frente Olha o jogador Deu um toque Tirou o impedimento Acho que vocês estavam impedindo Pedro Tirou, bateu Frio, hein Frio, Frio Aí sai jogador O Pedro Passou pra todo mundo O Pedro Com bola por cima Não arrasca Teito Frio Felipe Luiz Ó, vem o Vidal De primeira Boa, Davi Boa, Davi Vamos, Davi Bora, Davi Vai carregando, Davi Isso, vai carregando, Davi Vai carregando Isso, vai passando a zaga Tocou na frente Pro Pedro A bola ia bem O Pedro do Davi O passe do Davi Ia bem, cara Vai, Vidal Cruzamento Pedro Pra fora Segurar esse 1x0 Aqui, dependendo Se o Palmeiras não fizer nada lá É nosso, hein É nosso Vou tentar pra gente mexer aqui O Vidal vai sair A gente vai colocar o Nath Colocar também o Everton Ribeiro Inverter aqui E capitania no Everton Pra aumentar o Team Spirit João Gomes vai sair um pouquinho A gente vai com o Thiago Maia E a gente vai com o Rodilinda aqui também, né Só pra colocar também ali Quem mais? Não, deixar assim Bora Bora Ó, 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 Pedrão Lindo passe Vai, Cebolinha Vai, Cebolinha Vai, Cebolinha Vai, Batita Vai, Gabigol Quase, quase, quase Cinco minutos pra acabar Cinco minutos pra gente saber Se a gente vai ser campeão agora ou não Vai ficar faltando mais um jogo Rodilindo No cruzamento Vai, Nath Nossa Senhora O Nath já foi arregaçando Oitenta e nove minutos Tá acabando Olha o passe na frente Nath 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 Cruzamento A bola vai vir O Pedro Já tava montando a bicicleta ali O triciclo O quadriciclo Davi Luiz Davi Luiz não cansa Bola no Pedro Segurou o Pedrão Pode ser A decisão Cebolinha Tentou de calcanhar Aí fica difícil Um a zero Vai acabar A gente pode ser campeão Ou não Vamos ver Vai, Jensão Acaba Acaba Campeão O Flamengo É campeão Do campeonato brasileiro O campeão voltou 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 Levanta a taça É Ventão É o nome dele O Flamengo É campeão Do campeão Do campeão Do brasileiro Agora Falta A final Contra Bocai Júnior Virei Eita lá E os caras Metendo o famoso Raios Vem Volta a taça Everton Primeiro Cara A gente Substituiu E caiu E caiu logo a taça A Tombense Se você empata Se você empata com a Tombense Precisando ganhar o campeonato Então Então Fica muito complicado Sabe por que? Porque a Tombense Está na zona de rebaixamento Palmeiras Se vocês empatam 2x2 Aí vocês entregam o campeonato Atlético Goianiense É o primeiro rebaixado O Goiás É o segundo rebaixado Porque só pode chegar A 34 Tombense Ainda pode se safar Fazendo 36 E o Fortaleza Também Fazendo 38 O Cruzeiro O Ceará Fortaleza E Tombense Estão brigando Pela zona de rebaixamento Ali O Botafogo Está fora O Fluminense Conseguiu se safar E a gente ganha O campeonato Com 7 pontos Na frente 24 vitórias 6 empates E 6 derrotas Ainda faltam 2 rodadas Não desistimos Lutamos Estávamos atrás Vamos buscar o Palmeiras Jogamos contra o Palmeiras Vencemos Passamos E nos últimos jogos O Palmeiras entregou Daí Cebolinha E também O Gabigol Somos campeões Do Campeonato Brasileiro 78 pontos Vale lembrar Que a gente pode ter Mais 6 Pode chegar Quase 90 Chegaria nos 90 80 e poucos E é isso aí Rapaziada Eu vejo vocês Então no próximo episódio Com a final Final exclusiva Da Libertadores Tamo junto Fideliza no like Deixa um comentário Abração a todos vocês Fui Life's Good E aí E aí E aí E aí 점 consciência é E aí E aí E aí E aí E aí